Bebê Amarelo Muita gente me pediu pra gravar vídeo desse jogo de terror Também está disponível pra mobile E eu vou estar gravando aqui a versão de mobile com vocês Esse jogo, ele é incrível, sensacional É a minha primeira vez jogando ele, beleza? Tá mostrando a minha reação com vocês aqui Nunca joguei Havia algumas gameplay do jogo, mas nunca cheguei a jogar ele No vídeo eu quero dar um salve para os membros do Discord aí Salve pro Link, salve pro Rollo, salve pro Tony Salve pro Foto, salve pro Bialzinho Salve pro Bernardo, salve pro Ganylock Thiago Salve pro Amare, salve pro Bunzo Salve pro Game Crossing Se você quiser ganhar salve do próximo vídeo Entra no grupo do Discord que tá aí na descrição Então sem enrolação, bora lá pro vídeo Beleza galera, já entrei no jogo aqui pra adiantar a nossa vida E bem, né, vou estar entrando aqui Já entrei já, tipo, rapidão Porque eu sei que esse jogo é bem grandinho E, né, hoje eu pensei um negócio aqui já Liberar a alma Beleza, uma alma presa pelo BBB De amarelo foi libertada E... WTF, mano E aqui do lado aparece a missão, né Pegue a mamadeira na geladeira Alimente o BB, pegue a mamadeira no BB Mano, olha que bicho bizarro, mano Olha a cara disso Credo, mano Muito feio Mas não é feio Ele só é meio bizarro, né Vamos pegar a mamadeira então aqui na geladeira Que o jogo pediu Lembrando que essa daqui é literalmente a primeira vez que eu tô jogando, tá Não testei antes Ahn... Pegue o BB Beleza? Leve o BB até o fraudário Fraudário? Onde é esse fraudário? Calma aí Deixa eu ver aqui Talvez aqui Vamos ver, né É, mano Fraudário Eu nunca vi uma casa com fraudário Mas beleza Deve ser esse aqui Vamos colocar ele aqui Trocador Pegue uma fralda nova Uma fralda nova Opa Tem outro bichinho aqui Liberar a alma Pelo visto esse BB Prende almas Né Não sei pra que Mas... Enfim Vou pegar essa fralda aqui Ué, mano Cadê o BB? Sumiu Meu Deus Cadê? Olha lá, mano What the fuck O bicho teleportou Beleza, né Vamos colocar a fralda aqui Leva o BB para a cama Vamos lá levar ele Mano Esse bicho é muito bizarro Olha a cara dele, mano Meu Deus Deixa eu ver Nossa, eu derrubei ele, velho Meu Deus Sou muito mal Ahn... Aqui não é a cama dele Opa Apareceu outro negócio daquele Liberar a alma Beleza Vamos liberar a alma aqui Ahn... Beleza Aqui a cama É, aqui é a cama dele Vamos colocar ele aqui Deixa eu ver Encontre o livro de história E conte O príncipe e o gato Ou porta a alma ali, ó Vamos liberar ela Beleza Eu não entendi porque as almas estão em forma de gato Né? Beleza Ele sentou Vamos ler a história pro bicho Né? Vamos lá Deixa eu ler aqui Curuzando o mar Eles passaram pela fabulosa fonte Veja a água Veja a água dançando Veja, veja Vamos fechar a porta Então Assista a TV no sofá Vamos lá assistir a TV Então Né? É... A babá é bem... Eu não sei se daqui é uma mulher ou um homem, né? Mas deve ser uma mulher Que tá aí Controlando Daí tem muita coragem, né? Pra deixar um bicho desse Ele tá dormindo Uh, bebê chorando Acalma o bebê Vamos lá acalmar ele, então Ah, meu Deus Vamos subir lá de novo E eu tô vendo que vai acontecer merda aqui, hein, mano Meu Deus Cadê o bebê? Ué? Ah, meu Deus O bicho teleporta, velho Não é possível Ué, mano Cadê ele, cara? Aqui tá fechado Mano Ah, um bicho aqui Ah, vem cá, vagabundo Vem, vem cá Ah, peguei ele Vamos lá, vamos subir de novo Nossa, mano Esse bicho é muito feio, mano Olha a cara dele Não, ele não é feio Ele é bonito Só que bizarro ao mesmo tempo Leva o bebê para a cama Mano Que babá é essa? Coloque a pelúcia no berço Ahn Beleza Tem umas pelúcias aqui Ahn Ô, pega a peça do rei Que isso, mano Dá pra pegar uns itens doidos Eles vão pegar uma pelúcia aleatória Que vão jogar lá dentro Ahn Vamos pegar a pelúcia É, mas não posso errar, né Pelúcia Acertei Beleza Sai aí e fecha a porta Vamos fechar a porta aqui Ahn Relaxa Assista a TV no sofá Vamos lá assistir a TV Então no sofá Vou aqui Fechar essa porta aqui também, né E vou assistir a TV no sofá aqui Vamos lá Vamos ver o que que tem Passando na TV Ah, não tá passando nada na TV A TV tá laranja O bicho tá assistindo Sei lá, mano Beleza Estamos na noite 2 Pelo visto Pega a mamadeira na geladeira Ah, o bebê tá aqui sentado, né Não sei Não sei como, né Mas enfim Vamos lá pegar a mamadeira na geladeira Oh, geladeira fechou do nada Ué Cadê a mamadeira, velho? Encontre a mamadeira Ah, beleza Oxe, mano Que isso, cara Cês viram isso? Como assim? Beleza Cadê essa mamadeira? Pera A porta fechou Trancada Mano Como assim? Então a mamadeira deve tá aqui, né Tá Cadê a mamadeira, mano? Não tem nada Ah, a mamadeira aqui Mamadeira voando Beleza Dê a mamadeira ao bebê O bebê teleporta Beleza, né Que bebê é esse? Deve o bebê até o fraldário É, cagão Mano, ele tá machucado aqui Pelo visto, né Sei lá Vamos levar ele pro fraldário aqui E vamos colocar Nossa, cadê ele? Aquele aqui Nossa, tô Sou o pior babá que tem Pega uma fralda Ué Que isso, cara? Uma fralda correu de mim Volta aqui, maldita Nossa, mano Que merda é essa, velho? Beleza, então Cadê a fralda? Ela tá aqui Ela tá aqui Mano Que bugado, velho Cadê ela? Uma fralda com um olho Beleza Cadê a fralda? Eu vi ela vindo pra cá Eu vi um rastro dela aqui, mano Mas cadê ela? Mano, cadê a fralda? Beleza Será que eu vou usar essa lixeira? Nossa, a lixeira tá sugando alguma coisa ali dentro Não, a fralda não tá aqui Meu Deus, mano Cadê a fralda? Vamos Ah, aqui não tem nada, mano Mano, cadê a fralda? Beleza Deve tá Não deve tá aqui Aparentemente O bebê tá sentado ali esperando Mas cadê a fralda? A fralda ganhou vida, né? Do nada Beleza, né? Vamos vir aqui Ah, a fralda aqui Achei você, maldita Foi pro quarto, né? Vem cá Não, não fuja de mim Meu Deus, a fralda tem óculos Beleza Que merda é essa? Oxe, mano Esse quarto abriu, né? Agora que eu fui ver É, esse quarto aqui Não, esse quarto aqui Não era aberto Ele foi abrir agora Em emergência Quebre o vidro Beleza Uma chupeta ali dentro Hum, sus, hein? Bem sus Opa, outra alma aqui Deixa eu pegar ela Beleza, mano Pra que que servem essas almas? Eu não sei Tem um despertador aqui também Pelo visto Esse bebê Ele prende almas, né? Mas Vamos lá, né? Vamos ver qual é desse jogo Cadê o bebê? Ah, eu pensei que ele tinha teleportado de novo Vamos lá Leve o bebê para a cama Vamos levar lá então Esse desgramado pra cama Esse zóiudo Ué, mano Oxe Cara, vocês viram isso? O bicho ficou com o olho vermelho Aqui olhando pra mim Credo, mano Cara, como que essa babá Ainda tá aqui, mano Como que essa babá Eu não entendo, mano Jogo de terror, velho Sério Beleza Tinha alguma coisa aqui Eu vi alguma coisa piscando Enquanto livro de história É, só tem essa daqui do príncipe Vamos lá, mano Eu não sei nem ler, mano Essa merda Vamos lá Quando a coelha Veio visitar o príncipe Disse Hora de brincar Mas seus grandes olhos vermelhos Assustaram a ele Não quis ficar Rápido para a saída A coelhinha saltou O príncipe correu Trás dela E gritou Ela precisa de Ela precisa de que, mano? Não li Meu Deus Oxe, mano Que susto, velho O bicho Deu um grito ali Coloca a pelúcia No bebê De coelho Será? Mano Beleza, né? Ela realmente é de coelho Vamos continuar aqui Eu acho que a pelúcia É de acordo com a história Vamos lá Por corredores escuros Ele perseguiu Pula, pula Uma corrida Incessante Inútil Pula, pula, pula De um lado para o outro Do palácio Dentro, fora Do espaço útil O príncipe Não alcançou Seu coração Cheio de ira A coelha fugiu Pela porta E sumiu Da sua mira O príncipe gritou Preciso de amigos Mas agora Outro amiguinho Eu te trarei Mas fique calma Respondeu A mãe Com carinho Beleza Então quer dizer Que o príncipe Estava olhando Pro Pro coelho Lá Sei lá, mano O príncipe Queria pegar o coelho Mas o bebê dormiu Isso não importa Vamos vazar daqui Antes que ele me Relaxa Assiste Assista a TV No sofá Vamos lá Assiste a TV Que a vida Não está fácil Para ninguém Vamos lá Beleza Relaxa Assista a TV Quem está na porta Alguém tocou a campanha Pelo visto Vamos lá Vamos abrir isso Coloque a caixa Na mesa Da Do longe Do longe Será que essa mesa Aqui É a única mesa Que tem Finalmente Paz Assista a TV Pera Que caixa é essa Meio estranha Não Uma torradeira É uma torradeira Pelo visto Interessante Torradeira de pão Vamos lá Vamos sentar aqui Assistir TV Vamos relaxar Que a vida de babá Não está fácil Então galera Estamos aqui Na terceira noite E Cadê o bebê Acalma o bebê Suba e acalma o bebê Beleza Vamos lá Acalma o bebê Já começa assim Tem que acalmar Esse bicho Então vamos lá Galera Vamos acalmar Esse bebê Olha ele Está chorando Esse bicho Vamos pegar ele Vamos lá Saia e fecha a porta Beleza Acalmei ele Pelo visto Conte algo Para comer Que tal um queijo Beleza Vamos lá Vou encontrar um queijo Aqui Na cozinha Obviamente Queijo Que tal um queijo Beleza Pega uma fatia De queijo Vamos lá Fatia de queijo Eu coloco aqui Será Mano Isso daqui É aquela torradeira Que veio Interessante Será que eu tenho Que fazer um sanduba Aqui É pelo visto É isso Vamos pegar o queijo Aqui Vamos pegar alguns ingredientes Aqui tem Pega uma fatia Cogumelo Colocar cogumelo Nisso aqui Estou nem aí Colocar cogumelo Nisso Fatia de cebola Vamos colocar uma cebolona Vamos pegar uma fatia Vamos pegar uma fatia De isso aqui Não sei se isso aqui Sei lá Que presunto Ah um presunto Vamos colocar aí Vamos pegar pepino Pelo visto é pepino Não sei se é picles Ou pepino Um tomate Tá faltando tomate Colocar mais queijo Colocar mais queijo Só coloca queijo Guarda queijo Gente queijo aí Vamos pegar um pão aqui Colocar aqui em cima Tá Ficou bem bonitão What the fuck Mano O que Me alimente Alimente o bebê Seu monstro Mano What the fuck Cara Alimente o bebê Beleza Vamos pegar aqui Mano Até lagou o jogo Que mano Que que é isso Cara A geladeira Do nada Virou um túnel Beleza Vamos pegar então Aqui Mano Que merda Foi Que Mano Que merda Foi essa Cara Beleza Virou um labirinto A geladeira Do nada Mano Mano Que aleatório Beleza Eu saí Eu saí Ponto quarto Quarto nove Ah meu Deus Vamos lá então Mano Vai entrar Mano É sababá Se fosse sababá Já saia correndo Fechado para manutenção Hum Interessante Isso aqui Beleza Vamos voltar Para o nosso Eu não lembro Onde ficou Nosso apartamento Não sei se é aqui Acho que é aqui É aqui Mano Eu estou com medo Cara Calma Bebê Toma Toma Mamadeira Leve o bebê Para o fraudário Vamos lá Vai Você vai cagar de novo Seu maldito Você só caga Cadê o bebê Meu Deus Eu pensei que ele tinha sumido De novo Mano Vamos lá Vamos pegar a fralda Aqui Pegar a fralda Colocar nesse cagão Meu Deus Que susto Puta que pariu Velho Que diabo é isso Beleza Eu caí aqui Mano Olha que bizarro Cara Olha a cara Desse bicho Meu Deus Cara Beleza Quebra o vidro De emergência E não andar de cima Aquela chupeta Lá Caso de emergência Quebrar Mano Que porcaria É essa Eu estou Estou mancando Parece O que tem aqui Agora Será que a geladeira Está normal Ah tá Eu pensei que a geladeira Tinha pifado de novo Então vamos lá Meu Deus Que cagaço Calma Meu Deus Seu filho da mãe Sai daqui Cara Onde que ficava Um negócio Aqui De emergência Quebra o vidro Estou com medo De descer Então uma jumpscare Aqui Meu Deus Não Toma Toma Maldito Calma Leve o bebê Para o quarto Dormindo é um anjo Acordado é um capeta Meu Deus É bicho Bicho demoníaco Meu Deus Caralho Ele acordou Beleza Desmaiei Sai a beber O príncipe E o carneiro Meu Deus Mano Ele é muito assustador Caralho A cara desse bicho Meu Deus O que que O que que essa babá Está fazendo Velho Vai Pega esse maldito Aqui Mano Que diabo De jogo É esse Coloque a pelúcia Certa no No berço Vamos pegar esse carneiro Aqui Talvez seja ele Nossa mano Eu acertei as pelúcias Tudo Eu não sei como Na cagada Mano Olha ele Que bizarro Me olhando Beleza Vamos pegar aqui Esse livro O príncipe E o carneiro Vamos ler o livro Mano Meu Deus Olha a cara dele Ali velho Estava frio No palácio A lua Brilhava Lá fora O vento soprou E soprou Não As cortinas Estão abertas Agora O pequeno príncipe Estava na cama E não conseguia adormecer Ele chamou a sua mãe Ache meu carneiro Por favor Meu Deus Estou com sede Disse o príncipe O carneiro pegou Uma bebida Estou sujo Disse o príncipe O carneiro trocou As roupas dele Estou cansado Disse o príncipe Deixe-me contar você Um Dois Três Meu Deus Olha isso Cara Só mais uma coisa Disse o príncipe Antes de De eu adormecer Ele abriu Seu grande Olhos vermelhos E virou-se Para o carneiro Vê Junte-se a mim Nos meus sonhos Fique para sempre Na minha mente Obediente O carneiro Avançou Consumido Pelo terror A sua frente Eu acho que Esse príncipe Da história É o bebê No caso Meu Deus Cara Que bizarro Um trono Do nada Um trono Esse bicho Ele é o capeta Que porcaria De jogo É esse Mas é muito bom Sério Esse jogo É muito bom Boa noite Meu Deus É bizarro Bizarro Sério Bizarro Um dos melhores De terror Que eu já vi Mano Que bizarro Saída desbroqueada Siga o coelho No banco E fuja Beleza galera Foram 18 minutos De vídeo Mas eu vou continuar Eu vou tentar zerar Isso aqui Vou lá A saída está desbroqueada Eu vou tentar zerar Isso aqui Beleza A saída É esse elevador Pelo visto Eu vou tentar zerar Isso Nem que dê 40 minutos De vídeo Vou tentar zerar Isso aqui Vamos lá Vamos lá O que que dá Aqui Vamos fazer O que dá Vou dar uns cortes Vou dar umas resumidas Para vocês Para não ficar Tão grande Assim Mas para mim Já deu uns 18 minutos De vídeo Eu vou tentar Fazer um negócio Legal aqui Para vocês Vou tentar zerar Esse jogo Fiquei curioso Para saber o final Disso Beleza Loucura De Pikman Rápido Para a saída Beleza Vamos lá Vamos ir rápido Para a saída Pelo visto Meu Deus Esses elevadores São muito agoniante Ficar sozinho Aqui dentro Ainda mais Com um bebê Demoníaco Lá fora O elevador Pifou Tem que dar merda No elevador desse Meu Deus Não Merda Beleza O coelho Fica para lá Pelo visto É Vamos seguir Então O jogo O jogo está Mandando seguir Para cá Eu estou com medo Cara Porque esses corredores Me dão uma angústia Vocês nem imaginam Ah Deve ser aqui Provavelmente Meu Deus Fechou na minha cara Beleza O bebê pegou a chave Ele teleporta Agora Na minha cara E não liga Meu Deus Vamos lá Pegar ele aqui Maldito Pegue o bebê Beleza Cadê o bebê Vamos pegar ele Então Cadê ele Mano Vem cá Ih Fujão Cadê ele Vem cá Cadê Maldito Vem cá Cadê o bebê Pega o bebê Falhou Investiga o apartamento Beleza Então não dá para pegar o bebê Investiga o apartamento Pega a música do piano Beleza Uma parte de uma música do piano São três Tem que encontrar três Ah Já achei a outra aqui Já GG Não é a música de piano Isso aqui Não dá para me tocar o piano Pelo visto Vamos jogar isso aqui fora Beleza Eu tenho que achar Então as partituras do piano Mano Esse bicho é muito assustador Cara Sério Ele é muito Opa Uma alma Beleza Caixa desbroqueada Pelo visto Uma caixa foi desbroqueada Não sei qual Vamos ver Vamos ver durante a game Beleza Vamos colocar isso aqui No piano lá Está faltando essa peça E está faltando mais uma Que caixa que foi desbroqueada Fiquei curioso agora Está faltando mais uma Negócio Mano Esse bebê é muito chato Cara Sério O bicho Além de infernizar Mas não dá para pegar ele Não é Realmente não dá Mano Aqui é outra parte da música Vamos colocar lá no piano Vamos colocar aqui Eita Errei Vamos colocar aqui E vamos tocar o piano Meu Deus Olha Mano Olha que creeper Isso aqui Ele teleportou para cá Beleza A melodia da música Não sei se vocês vão conseguir ouvir Porque para mim Está bem baixo O volume Talvez consiga Eu não sei O bebê Ele teleportou do nada Isso é o interruptor Do nada Interruptor Ali Teleportou Né carão Vamos lá Mano Isso aqui é muito bizarro Assustador E esse corredor Mano Mano Isso aqui é bizarro demais Velho Olha isso Mano Beleza Né Vamos pegar esse disco aqui Mano Está tremendo tudo Nossa Estou um cagaço Para voltar nisso Mano Se vim de eu piscar Vai me cagar todo Velho Ai Não Ai meu Deus Que susto Porcaria do cano Velho Beleza Então tem que colocar isso aqui Uma vitrola Né Ou aquele negócio de toca disco Tá Mas aonde que tem uma dessa Tem outro disco ali Né Não sei se isso vai ser útil Ou se é esse disco aqui é útil Beleza Cadê a vitrola Ah aqui é a vitrola Vamos colocar aqui Tocar disco Vamos lá Vamos tocar o disco Opa Pegar a chave do bebê Aí Ó Fica aí Otário Vamos fugir desse Pega a chave do bebê E destranca a porta Beleza Vamos vazar daqui logo Antes que ele mude de ideia Né De preferência Que você chamar um elevador De preferência Que funcione Beleza Esse não funciona Deve ser aqui É É aqui mesmo Vamos seguir pra cá Mude carta esses lugares Mas pior que não dá pra entrar em nenhum É Isso é foda Beleza Bora entrar aqui Bora seguir o nosso caminho Bora seguir por aqui Outra porta Trancada Pelo visto Droga Estamos sem luz Sem luz Como assim sem luz Tudo tá trancado aqui Pelo visto E aquela porta ali também Sem luz E tem um lugar ali Com símbolo de eletricidade Suspeito Né Talvez seja aqui Droga Estamos sem luz Beleza Opa uma alma Vamos pegar ela aqui Beleza Status do elevador Sem energia Tá Investir o quadro elétrico Opa Que que é isso Pegar fusível Um fusível Mano Pra que que eu vou usar isso Não sei Fusível Talvez seja pra ligar a energia de volta Né Aqui tem outro fusível Pelo visto Um roxo E aqui tem um lugar Que é pra destancar Precisa de uma senha Beleza Mano Eu sou horrível Com um negócio de senhas Falar pra vocês mesmo Vamos pegar então O roxo aqui Vamos colocar bem aqui E falta o fusível azul Que tá bem aqui Né É Exatamente aqui Vamos colocar o fusível azul aqui E Vamos ver o que que dá Ué Ué Que que aconteceu Oxê Ele pegou meu fusível Oxê Seu filho é da mãe Se estourou meu fusível Mano Hum Acho que eu já entendi tudo Eu acho que é pra jogar ele por aqui E aí o caminho vai tá livre Mas eu preciso saber do código Vou dar um corte aqui Mano Porque eu não sou bom com código E vou procurar a resposta Pra esse código na internet Ela veio aqui fazendo o código Mas o código era 4 3 1 7 Né 4 3 1 7 Bem simples o código aí Vamos abrir então isso aqui E vamos pegar esse bebê E ó lá Tem até a frecha Vem cá Maldito Vou me vingar agora Isso é meio pesado Fazer isso com um bebê Mas beleza Né mano Meio pesado demais Vamos colocar o fusível roxo Que tá faltando Que ele me roubou aqui Bicho ladrão Carioca Se Bebê Beleza Vamos passar daqui Dessa sala Antes que aconteça mais merda Meu Deus Mano Só foi eu falar Né mano Olha que bizarro Não saia Ele teleportou Não escape Meu Deus Que bizarro Tá Não saia Tomara que funcione agora Voltar para o elevador Mano Me olhando Mano Que bizarro Tá Vamos ir pro elevador aqui Vamos embora Pra esse elevador Mano Antes que ele me pegue aqui Ah meu Deus Olha isso Cara Ele vinha até mim de novo Sai daqui Não O jogo deu uma lacada Mano Ele virou um bicho Ele já saiu daqui Não Mano Me deu um dia pesquedo Boa noite Bo Beleza Vamos Ah É por aqui Mano É por aqui Tem que ir embora Por aqui Vambora então Né Meu Deus Ah uma chave Pega essa chave Ah GG 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 Vambora 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 Não escape Ah vou escapar sim Teu nem aí mano Meu Deus Ah é pra encontrar a chave WTF Beleza Chave de lua Chave de lua Meu Deus mano Ele vai vir pra cá Chave de lua Chave de lua Que é a chave de lua Vamos colocar ela aqui Uma chave Um triângulo Vamos pegar ela aqui Ele tá vindo Coloca Não Meu Deus Que susto Tem que ser rápido Beleza Tem que ser muito rápido Triangular né Vamos colocar ela aqui Vamos rápido dessa vez Chave de lua Verdinha Vamos colocar ela aqui O bebê não tem nem tempo De chegar aqui Cadê a chave Caiu Meu Deus Tô com medo Vambora Vambora Corre 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 Meu Deus Que susto Que susto Velho Velho Vambora Meu Deus Que cagaço Meu Deus O bicho É muito bizarro Beleza O bebê Tá bem de boa Tocando aqui Pegue a mamadeira Na geladeira Ah Eu vou te tratar Que nem Que nem um pedaço De pano Também Bicho Tá Cadê a mamadeira Aqui Beleza Vamos pegar a mamadeira Deve andar Pelo visto Mano Bebê bizarro Velho O bicho Me dando jump scare Aqui Leve o bebê Até o fraudário Vou levar ele aqui Ah mano Tá tudo ao contrário Agora Vamos colocar ele aqui Pegue a fralda Nova Colocar a fralda Ah Sumiu né Novidade Você gosta de sumir né Seu vagabundo Deixa eu desligar essa música Não vou desligar não Deixa ele feliz Pega a mamadeira Na geladeira De novo Oxe De novo Pegue a mamadeira Na geladeira O bicho Tá com fome Velho Wtf Vamos lá Cadê você Bebê Toma Mamadeira aí Leva o bebê Pro fraudário De novo Bicho cagão Mas esse bicho Velho Cagão Ah Pega uma nova fralda Mas não tem nova fralda É Não tem nova fralda Jogo Mano Uma chave rosa Hum Sus Vamos subir aqui Beleza Então não é pra mim fazer isso É Mano Que cagada Cara Sério Vambora 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 Nessa merda E eu tenho medo De olhar pra trás Nesse jogo Sério mesmo Hum Já visto Já conhecido Já vivido Que? Como assim mano? Leva o bebê Vai para a cama Ele é um menino Ele é um menino cansado Beleza É um loop Isso aqui Loop temporal Já visto Já conhecido Meu Deus Mano Ele é muito bizarro Cara Pelo que eu tô entendendo Tá Tá A porta tá trancada Aqui 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 Pelo que eu tô entendendo Eu não posso obedecer Esse bagulho aqui Essas missãozinhas Né Porque se eu obedecer isso Eu sou Eu tô fazendo errado O objetivo Né Opa Uma alma Eu não consigo prosseguir Pelo jeito Né Opa Opa Broqueou aqui Mano De novo Isso É Já vi Ele é um menino Cansado Vamos fazer o seguinte Então Eu não vou pegar ele E vou seguir reto Pra ver o que que dá Oxi Meu Deus Eu não vou pegar não Eu não vou pegar não Jô Você não vai me impedir Não 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 ligo Não ligo pra essas portas Não Eu não vou pegar esse bebê Não Bebê doente Vé Querer me matar Quero não Pelo visto Não Mano Que susto Pelo visto Não é pra seguir o jogo Mano Que susto Cara Vambora Vambora disso aqui Mano Esse bebê Não vai me Não vou Vou obedecer ele não Eu tô com medo De tomar de um pisque aqui Você está ficando com sono Assista TV Que? Leva o bebê para Tá Eu não posso assistir TV Beleza Meu Deus Eu acho que eu não posso ver a TV É Realmente Eu não posso ver a TV Se eu ver a TV Eu tamo no zói Não Não Eu não posso ver a TV Mano É muita TV Meu Deus Cara Que jogo bizarro Sai fora Não vai chorar aqui não Eu vou embora Vou embora Nossa mano Olha a cara dele Na televisão Sai fora Bebê Sai fora Sai daqui Que susto Cara Vai dar de um pisqueira Sua mãe Que que esse filho é da mãe Olha isso Ele tá com a cara da TV Não Beleza Vou embora Deixa eu sair daqui Não 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 quero ficar aqui não Vambora Tá Puto É um trono Isso aqui Mano Que diabo Que diabo Tem um trono Beleza Vambora Vambora Não tô entendendo nada Vambora Ele é um menino Muito cansado Mano Esse vídeo tá passando De 40 minutos Meu Deus Bate não Porta Quer que eu morra Do coração Aquele símbolo De novo Tô com medo Desse jogo Vambora Esses olhos Aqui Oxi Os olhos falantes Bora Vambora Disse aqui Meu Deus Ele é um menino Muito cansado Ele tá cansado Pra lá Quero saber dele não Vambora Daqui Quero ir embora Mano Dá pra fazer Sprint One Desse jogo Até Se eu treinar Bastante Dá pra fazer Um negócio Legal dele Mano Eu achei muito Legal esse jogo Outro trono Ele é um menino Muito cansado Mano Eu travei Aqui Não dá Pra mim Ir embora Tá Tá trancado Vou ter que voltar Tá Tá trancado 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 Tudo trancado Então não é aqui o objetivo Pelo visto Onde é o objetivo Eu não sei Caraca Mano Que que é isso Cara What the fuck Leva o bebê Para a cama De novo Ele é um menino Muito cansado Tá Mas eu não vou Levar ele Para a cama Não Peraí mano Deixa eu fazer um teste Aqui Será que é isso Que eu tô pensando Velho Vai embora Ah Tinha uma flecha Apontada pra lá Realmente era isso Beleza Foi na intuição Né Com medo Sozinho Com medo Meu Deus mano Olha isso Que bizarro Vulnerável Hum Vambora Vamos passar por aqui Mano Esse lugar apertado Aqui me dá uma agonia Do caramba Vocês nem imaginam Ah A saída ali Pelo visto Ai Não 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 Vai me pegar não Velho Sai fora Não Não Pelo visto É por aqui Posso seguir essas festas Meu Deus mano Ai 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 Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Corre Corre Ai Meu Deus Cagaço Vambora 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 Mano Foi na cagada Isso aqui Sério velho Vambora Vambora Vamos correr Meu Deus Não Não Nossa Vai me pegar não Seu 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 Morcego Gigante Cara Não Acarrei Eu fui olhar pra trás Não vou olhar pra trás Mas não Mano Que medo Não 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 Vou voltar pra trás Não Vai me pegar não Ai Abra a porta Vambora 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 Meu Deus Acarrei Nossa Que filha da mãe Pelo visto Tem alguém me ajudando Com essas frechas Doida Ai Não 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 quero morrer Não Ah Vambora Vambora Meu Deus Aqui Aqui tem as frechas Tem que seguir as frechas Verde Uh Meu Deus Mano Que bizarro Essa merda Desse jogo Velho Corra coelhinho Você não é o único Sempre haverá mais Hum Suspeito Mano Dá pra fazer muita teoria Com esse jogo Cara Que bizarro Zero Zeramos Então Nessa merda O gato preto Se aproxima Chegando em 2022 Novas áreas Quebra-cabeça Roupas E história Ah Então vai chegar Uma Outra parte Mano Pelo visto Foi isso Né O jogo Então Nesse ano Ainda vai chegar Uma parte 3 Pro game Mano Mano Eu gostei Foi a melhor sugestão Que vocês me deram Aí pra vídeo Pra fazer Cara Esse jogo é incrível Mano Esse daí foi o vídeo Galera Ficou bem grande Mesmo Vou tá me despedindo Por aqui Valeu Falou E até a próxima Fui